O primeiro exercício é calcular um limite, né? Você tem aí uma função vetorial, f de t, uma função com três funções componentes, você tem x de t, y de t e z de t, e eu quero calcular o limite dessa função quando t tende a 1. E aí, consegue resolver esse problema? Tenta aí, pausa o vídeo, pensa um pouco sobre a solução, ok? Na descrição tem um link para várias listas de exercícios resolvidos, gratuitos, inclusive uma delas contém esse exercício, tá bom? E agora vamos para a solução. Então, a primeira coisa que você observa é que a gente tem uma indeterminação aqui na primeira função componente, tá? Então, só para lembrar, o limite de uma função vetorial de uma variável é o limite de cada uma das suas funções componentes, né? Então, você aí vai gerar um vetorzinho que vai ser o seu limite, ok? Bom, então, você tem aqui três funções componentes, x de t, é raiz de t menos 1 dividido por t menos 1, y de t, t quadrado, e z de t, t menos 1 dividido por t. Perceba o seguinte, y de t e z de t são duas funções reais contínuas em t igual a 1, tá? Então, a imagem do y de t é 1 ao quadrado, que é 1, a imagem de t menos 1 sobre t é 1 menos 1 dividido por 1, que dá zero, né? Então, você já sabe que, nesse caso, é só aplicar os valores, então, você vai ter 1 e zero aí na componente x e na componente y. O problema está na componente y e na componente z. O problema está na sua função componente x, né? Perceba que ela vai gerar uma determinação zero sobre zero, né? Então, aí a gente precisa calcular esse limite, né? Verificar se ele existe. E aí, se o limite existir, eu vou conseguir encontrar o meu vetor, que é o limite da função vetorial, tá? Se o limite da função x de t não existir quando t tende a 1, então, eu vou falar que o limite da função vetorial inteira não existe, mesmo existindo o limite para duas das suas funções componentes, tá bom? Então, perceba que essa indeterminação é o que falta para a gente calcular esse limite de fato. Então, lembre-se, o limite da função vetorial é o limite de cada uma das suas funções componentes, então, eu joguei o limite para dentro, né? Então, ficamos aí com o limite da raiz de t menos 1 dividido por t menos 1, quando t tende a 1, 1 e 0, tá? Obviamente, esse limite, ele é um limite lá do cálculo 1, né? É um limite de uma função de uma variável. Eu não precisaria entrar em detalhes dele, mas eu quero detalhar ele aqui nessa aula, tá bom? Então, só para vocês lembrarem, a gente pode usar a regra de L'Hôpital quando você tem em determinação 0 sobre 0, tá? Então, nesse caso, você vai perceber que você vai aplicar a regra de L'Hôpital, derivou numerador e derivou denominador, derivada do denominador é 1, tá? E a derivada do numerador é a derivada da raiz de t menos a derivada de 1. A derivada de 1 é 0, tá? Então, basicamente, você vai sobrar com a derivada da raiz de t, que é 1 sobre 2 raiz de t, tá? Então, aí você vai perceber que agora você não tem mais uma determinação. Basta você substituir o t igual a 1 que você encontra que esse limite é 1.5. Algo que você também poderia verificar pelo gráfico da função f de t igual a 1 sobre 2 raiz de t, tá bom? Você tem que quando x é 1, desculpa, quando t é 1, a sua imagem é 1.5, tá? Então, ela é uma função contínua nesse ponto. Então, logicamente, a gente sabe que o limite da função tendendo a esse ponto é igual à função aplicada nesse ponto, tá bom? Então, nesse caso, o nosso terceiro limite existe, ele é 1.5. Então, aí agora nós iremos concluir que, portanto, o limite dessa minha função vetorial, quando t tende a 1, é 1.5, 1 e 0, né? O vetor 1.5, 1 e 0. Por último, quero deixar registrado aqui que esse exercício foi retirado do volume 2, né? Do clássico livro de cálculo, né? Um curso de cálculo do Guidorize. Esse livro aí é usado largamente nos cursos de engenharia, matemática e física há muitos anos já. Tá na sua sexta edição, agora com essa capa diferente. Uma bela versão também digital. E na descrição desse vídeo, você encontra o link que vai te levar diretamente para o site onde você pode comprar tanto o livro físico quanto a versão digital dele. Ok? E aí, gostou da nossa aula? Então, seja um apoiador do nosso projeto. Como que você vai fazer isso? Muito simples. Se puder, curta o nosso vídeo, compartilhe e, principalmente, se inscreva no nosso canal. Isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais, né? E assim você apoia o nosso projeto. Se quiser apoiar ou agradecer ainda mais, você pode fazer um PIX de qualquer valor para nós. A chave PIX está aí na descrição logo após o link do livro do Guidorize. Tá bom? Lembrando que você também pode fazer o seu pedido de exercício. Quer ver um exercício solucionado aqui no nosso canal? Então, entre em contato conosco. O contato também está aí na descrição. Tá bom? E antes de sair, não se esqueça que eu deixei para vocês também na descrição links para várias listas de exercícios resolvidos gratuitas sobre o tema dessa aula. Ok? Então, era isso. Abraços e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí